Proprietários de veículos em cinco estados já podem assinar a autorização de transferência do carro pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito. A ação dispensa o reconhecimento de firma em cartório e agiliza o processo para o cidadão. A partir de agora, ao vender o veículo, o proprietário não precisa mais assinar o documento físico de transferência, conhecido como a TPV. A assinatura eletrônica pode ser feita pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito, por meio da plataforma gov.br, uma solução na palma das mãos. Nesse primeiro momento, o serviço está disponível para pessoas físicas transferirem para estabelecimentos comerciais que estejam cadastrados no Registro Nacional de Veículos em Estoque, o RENAV. Já fazem parte do RENAV e os DETRANS de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Santa Catarina. Logo, logo, essa solução vai ser expandida para todas as outras localidades. É o governo trabalhando, fazendo a transformação digital. É um trabalho conjunto entre o Ministério da Economia e o Ministério da Infraestrutura. Estamos muito felizes com mais essa conquista da sociedade brasileira. E aí Obrigado.